você sabia que um limão tem mais açúcar do que o morango é verdade pessoal em quantidades iguais o limão tem mais açúcar do que o morango ou seja meio quilo de limões tem mais açúcar do que meio quilo de morangos mas o fato de ter mais açúcar não significa que seja mais doce porque todos nós sabemos que não para mais dicas como extra continue ligados na TV Educação